O senador Lindbergh Faria sabe que mais cedo ou mais tarde fará companhia a Lula. Assista ao seu desespero. Companheiros, acordamos nesse sábado com a triste notícia de que o acampamento lá em Curitiba, o acampamento em frente à Polícia Federal, a Vigília Democrática, foi atacada. Atacada a tiros. Mais de 20 tiros. Duas pessoas foram atingidas. Uma delas, o Jefferson dos Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, levou três tiros. A situação é grave. Pessoas que gritavam Bolsonaro. Se alguém tem dúvida do surgimento do neofascismo com força aqui no Brasil, que é fruto desse golpe. E eu, sinceramente, indignado, quero dizer que tem responsáveis por isso. Primeiro, a campanha de ódio feita pela Rede Globo contra o PT, contra a Lula, demonizando a esquerda brasileira. Vocês, Rede Globo, são responsáveis por isso que está acontecendo no Brasil. Vocês estão despertando esse sentimento, o surgimento do neofascismo aqui. Depois eu quero falar desse Jair Bolsonaro. É responsável também com o seu discurso de intolerância. E o juiz Sérgio Moro é outro responsável com essa campanha feita contra o presidente Lula, contra o PT, contra as esquerdas desse país. Gente, olha, nós queremos primeiro das autoridades lá do Paraná a apuração desse crime. Os senhores vão ter que identificar os responsáveis por isso. Mas, segundo, eu acho que é importante chamar o país inteiro. Há uma situação de alerta. Há unidade de uma grande frente antifascista. Uma grande frente pela democracia brasileira. Não dá pra aceitar. Eu não sei onde vamos parar. A gente pode ir pra qualquer lugar. Esse golpe começou, é golpe atrás do golpe. Foi primeiro o afastamento da Dilma. Depois rasgaram a Constituição. Depois prenderam o presidente Lula. Eu não sei onde isso vai acabar. O que eu sei, pessoal, é que tem que ter uma grande unidade da esquerda, das forças democráticas. Uma grande frente antifascista nesse país. Então, eu acho que tem que ter uma grande unidade da esquerda. Então, eu acho que tem que ter uma grande unidade da esquerda. Então, eu acho que tem que ter uma grande unidade da esquerda.